E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre eletrônica e... Luciano, tira o fone, só um instantinho. Tirou? Pode colocar o fone de novo Luciano, vamos continuar. Eu comprei isso aqui, é uma placa de captura, um dongle USB que captura HDMI. Entra HDMI, ele grava no PC. Não tem marca, não tem nada, só tem o Made in China aqui. Então, ele suporta a resolução de entrada até 4K, mas ele só grava em Full HD, 1080p. 8, 10 e 12 bits de cor. E é isso aí. O importante dessas informações é que ele entra em 4K e só grava em Full HD, certo? Mas ele entra em 4K. Eu comprei para fazer uns testes aqui em casa com captura de HDMI. Mas como eu vou abrir de qualquer forma, resolvi fazer o vídeo para vocês. E o manual, manual em Chinês e em Inglês. Beleza, é assim ó. Conectando USB, liga uma fonte de HDMI, tipo uma câmera, e ele captura no PC. É isso. Se ele fizer isso, já está bom. Em Full HD. Acho que ele está com o OBS aqui. É o OBS? Legal, ele usa o OBS. Já me falaram do OBS para capturar o vídeo. Certo? Vou terminar daqui. Ah, caixinha de alumínio. Beleza. Video capture. Você compra no Brasil, no mercado livre, loja de informática por 150, 200 reais. Na China você paga 10 dólares. Vou fazer o seguinte. Se quiser comprar lá fora, tiver para sempre esperar, tem um link aí na descrição do vídeo. Vou testar ele, né? Vou testar e ver se funciona. Beleza. Se vai funcionar para a minha aplicação, eu não sei. Vamos lá. Então pessoal, liguei no meu PC, mas na porta de trás. Ele não funcionou na porta da frente do meu PC. Que é essa daqui. Deve ser porque o cabo não aguenta a taxa. Mas aqui atrás funcionou. Bem aqui. Estou com a câmera na mão, tá? O dogo USB. Não se chama de dogo, mas a placa de captura, o que for. Vou ligar no USB. O HDMI e vou ligar nessa câmera que está aqui. Então vou desligar ela. Vou ligar a câmera, já volto. Então pessoal, estou gravando pelo OBS e pela câmera. Olha, a imagem do OBS. Imagem da câmera. Imagem do OBS. A câmera está ligada via HDMI no dongle USB. E a câmera é uma R800 da Canon, filmadora. Preciso cortar esse cabelo. Certinho? Eu não consegui tirar essas informações da câmera e da tela. Não sei como eu desativo isso aí. Voltar para a bancada. Agora é a parte boa. Já volto. Então pessoal, feita a parte burocrática de mostrar funcionando essas coisas todas. Vamos ao que interessa nesse canal. Que é abrir para ver o que tem dentro. E esse é bom, porque ele é com parafuso. Muito bom. Muito bom. Eu prefiro parafuso do que aquelas travas de plástico. Que estão indo chato. Como tudo hoje em dia. Vai para trás. Sai uma tampinha. Eita aí, que beleza. Vamos dar aquela conferidinha. Regulador de tensão. Tem um diodinho aqui. USB HDMI desse lado. Aqui deve ser as proteções de HDMI. É padrão. Diodinho de proteção. Deve ser uma memória. E aqui o processadorzinho que faz a captura. Só isso mesmo. Bem simples. Clock. Vamos ver quem é você. Macro Silicon MS2109. Eu sei. E a memória aqui. É uma 2.1 externa. Hatmel. Hatmel. 24C16. É isso. Diodinho de proteção. E não tem mais nada. Tem um reguladorzinho. Que eu tenho 3V3. 5V para 3V3. Que é normal. E esse 6V que eu não sei. Se é um regulador ou outra coisa. Talvez porta lógica. Quem sabe. Certinho. Está aí. Por dentro do. Dongle USB de captura de vídeo. Aqui tem um padzinho para dissipação. Não tem nada aqui dentro para dissipar. É só isso mesmo. Funciona. É bonzinho. Talvez funcione para a minha aplicação. Fotos no blog. Paquex.com.br Se você procurar Paquex. P-A-K-E-Q-U-I-S No Google. Tudo. Toda a rede social. Sou eu. Pode procurar eu lá. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Aquela coisa que todo youtuber tem que falar. E eu não sou youtuber. E para ver se o canal cresce. Está difícil? Cresce. Está difícil. Certo. Eu volto assim que possível. Com mais um vídeo sobre eletrônica. Até mais. Pessoal. Obrigado.